Olá meus amigos, gravando aqui mais um vídeo aqui para o canal Lida na Roça e hoje eu vou mostrar aqui mais uma beleza da natureza e eu passando aqui agora, a minha motinha aqui andei passando por cima desse bichinho, desse gafanhoto eu não sei se ele está doente vê aquele rarrinho andando dali, aqui o triado dele parou bem aqui e eu vim assim, distraído, na moto andei passando por cima não sei se é o passarinho que deram nele ou ele caiu em algum canto, não está conseguindo voar o voo é muito sofrido geralmente ele isolou em alta agora não deixa eu pegar vou pegar e levar ele ali para o coqueiro tem aqui uma peste também se der um coqueiro, mata vou tirar ele daqui é isso aí, estou repassando aí, veja esse bichinho agora eu quero pegar ele para levar ele para outro canto mas estando aqui está mais seguro se passarinho pegar ele por aí vê se eu pego ele aqui de novo deixa não para ver como é as coisas e eu passando ali eu acho que ele não está legal não foi alguma pancada que ele pegou deve ter sido alguma pancada que ele pegou algum passarinho que deu nele para ali ele saiu apressado eu acho que ele está mais seguro eu acho que ele está mais seguro o RTDX passarinho aí que deram um shake nele aí ele está mais seguro do que eu tivesse passado a moto por cima dele aqui por pouco eu não passei a moto por cima do bicho é isso aí, deitado em uma mudinha ali eu ia ver se pegava ele e levava ele para outro canto mas não deixou pegar, voou para ali e é isso aí, gente um pequeno videozinho aí que eu vou pôr aqui no canal espero que vocês gostem curta, comente e compartilhe, beleza?